Olá, você está em Exame.com, eu sou Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Definitivamente este foi um pregão para ser esquecido quando o assunto é gafisa. Os papéis chegaram a cair 8,9%, uma resposta dos investidores ao resultado da companhia no terceiro trimestre. A incorporadora registrou queda superior a 50% no lucro líquido na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro ficou em R$ 46 milhões, bem abaixo dos R$ 101 milhões esperados pelo mercado, segundo uma pesquisa da agência Reuters. Além disso, a gafisa revisou para baixo a estimativa de lançamentos para 2011, que cai de uma faixa entre R$ 5,5 bilhões para R$ 3,5 bilhões a R$ 4 bilhões. Hoje o presidente da companhia, Alceu Duílio Calciolari, disse que quer reduzir as operações da construtora Tenda, que é o segmento com foco em baixa renda, até que a gafisa consiga melhorar os resultados da unidade. Bom, mudando de assunto, no velho continente o prêmio de risco da Espanha fechou nesta quarta-feira em 460 pontos base, posição mais alta desde a implantação do euro. A rentabilidade do bônus espanhol há 10 anos foi colocada em 6,41%. Essa alta do prêmio espanhol vai na contramão da evolução dos outros países da região, que tiveram um abrandamento dos prêmios, embora continuem com taxas em níveis máximos, como é o caso da Itália. E voltando para o Brasil, a Eletrobras chegou a subir 4% após anunciar que avalia a possibilidade de fazer uma captação externa em euros ou um aumento de capital para financiar o plano de investimentos da ordem de R$ 13 bilhões por ano até 2015. De acordo com o presidente da estatal, José da Costa Carvalho Neto, a Eletrobras busca formas de financiamento para investimentos no Brasil, América Latina, África e também Estados Unidos. Já a Telebras não tem muito a comemorar, pois teve prejuízo de R$ 30,2 milhões de janeiro a setembro. No mesmo período do ano passado, esse número ficou em torno de R$ 12,4 milhões. De acordo com a estatal, o resultado é consequência do aumento da folha de pagamento e encargos sociais. A empresa foi reativada pelo governo federal para liderar o Plano Nacional de Banda Larga, que tem por objetivo massificar o acesso rápido à internet no Brasil. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã!